Houve um roubo a uma funcionária da casa lotérica que estava transportando o dinheiro até o banco para fazer o depósito. Uma certa quantia, um valor até alto, e a gente presume por isso que os autores sabiam dessa rotina e planejaram o assalto. Eram dois autores, utilizaram a motocicleta para fugir e fizeram o assalto no meio da praça da cidade. Foram discretos, porém apontaram uma arma de fogo, provavelmente um revólver, para a vítima que não teve chances de se livrar da ação. Com uma certa facilidade, devido a essa grave ameaça, o autor se apossou do malote e empreendeu fuga com a moto. Devido às características que a vítima e as testemunhas passaram para a gente, e devido à nossa presença cotidiana nas ruas, nós desconfiamos que poderia ser um determinado suspeito. Conseguimos encontrar esse suspeito em outra cidade, e a princípio ele negou participação, no entanto, a própria vítima e as testemunhas que viram toda a ação dos autores, que estavam sem máscara, sem capacete, estavam de rosto limpo, essas pessoas confirmaram com exatidão a participação desse cidadão no assalto. Apesar da sua negativa, de não ser encontrado com ele indícios materiais, como o dinheiro ou a arma de fogo, a prisão foi ratificada, ele está preso por esse crime, e terá que prestar contas à justiça. Nós continuamos ainda, e contamos com a colaboração da população, para denunciar possíveis autores, qualquer indício, qualquer informação que nos leve aos autores e à localização das armas de fogo. Então, contamos com isso, porque a Polícia Militar e a Polícia Civil continuam no encalço desse segundo autor, e buscando efetivar a apreensão da arma de fogo, para dar uma resposta à sociedade e para evitar novos crimes. Legenda Adriana Zanotto